Senhoras e senhores, o Takara Tomimol atualizou. E agora a gente pode mostrar pra vocês sem risco de strike, sem página vazada, com foto tirada clandestinamente, com nada mais nada menos que um triple pack e um booster, galera. Vamos começar com a novidade de hoje, porque tá chegando por aí o Fenix Rudder, acompanhado de mais dois B's. E aí, minha gente, o Burn está de volta com uma Fenix de UX e, curiosamente, o B do cara agora é do tipo resistência. Tá chegando por aí o Fenix Rudder, com a Ratchet 970 e a nova Beach Glide. Acompanhado de um Spink Skull Azul com um 80 gear flat e um Ivernigale com dois 60 spikes, a Fenix do Burn está de volta com o formato de redemoinho, já que Rudder, em inglês, significa timão de navio, e a Beach Glide, que tem novo material dentro, galera. Essa Beach do tipo resistência tem uma parte branca por dentro, onde nos aparenta que essa parte é feita de pão, além de, é claro, uma nova versão do 9, que tá bem melhor aqui na altura 70 e o tradicional metal coat vermelho. O design em cima do Gearship, galera, é bem criativo, já que até agora, tudo que a gente tinha, tanto aí nos B's do time Persona, quanto no Shinobi Shadow, eram só algumas coisas que ficavam em uma distribuição um pouco mais triangular em cima do Gearship, mas dessa vez a gente tem fazendo como se fosse o formato de um redemoinho de fogo saindo de cima da Fenix. Percebam vocês que essas setas vão contornando ao redor, parando em cima da Fenix, concluindo agora com toda certeza todos os B's que fazem referências aos B's do Blade Break. Pra quem queria que o Burge ainda tivesse mais um B's de Fenix, mais um Pássaro, porque está o nome dele, desculpa galera, o nosso querido vai estar utilizando o Hell's Hammer. E olha que combinação desse combo do tipo resistência tá chegando aqui pra rivalizar certamente o Wizard Rod. Um dos combos que a gente mais vê nesse fim de Deus é ele vindo com o 960 e o Ball, e agora aqui a gente tem o 970 e esse não tá lá na lista daqueles banimentos, muito menos o Blide. Vamos ser pesado e pintado, é algo que a gente sempre teve nas Fenix, então certamente esse cara vai querer rivalizar com esse combo tão competitivo. Não vai ter que juntar peças de 3 B's diferentes galera, esse Fenix aqui tá chegando bem apelão. Essa mudança de tipo do B aqui é o que a gente pode realmente chamar de variação em um avatar, já que de um lado a gente tinha um ataque super veloz, e agora a gente tem aqui um B do tipo resistência que vai ficar girando parado e bem estável. Realmente não entendi qual que é o que a Takara Tome tava pensando, mas é o que nós temos por aqui. Menos resistência e eclosão, aqui a Beat Glide tem uma parte que fica um pouco mais retinha, mas ela também tem a parte da bolinha embaixo, então vamos ver se esse comportamento não vai deixar ali mais ou menos tipo equilíbrio. Fenix Cow e Ivernigale nesse Triple Pack galera, eu admito, realmente achei, mas não era o caso que o Aeropegasus ia vir por aqui, na verdade ele vai vir no Harry Bay Gap. A gente já teve outros Triple Packs que vinham com dois B's importantes, como a gente já viu o Belial com o Perseus, a gente já viu o Dredd Bahamante junto com o Lord Spriggan, eu realmente achei que o caso iria se repetir por aqui, mas esse meus amigos não foi o tipo da situação que a gente teve hoje. Nós temos de um lado o Sphinx Cow, que já tava um bom tempo sem recolor, sendo ele uma Blade de Random Select, agora todo mundo consegue aqui um garantido, e esse azul até eu tô em dúvida se eu faço ele um Sphinx Cyprus. E do outro lado o Ivernigale, mesma coisa, tava lá no Random Booster também, agora todo mundo pode pelo menos ter a Blade do Kadovar. Pessoalmente, esse preto aqui eu achei ele bem mais chavoso do que o amarelo que eu tenho aqui em casa, vou passar a utilizar esse Ivernigale no combo do 580 e o Gear Ball, e notamos inclusive que com a presença do Gear Flat, a gente pode fazer essa Fênix dar alguns golpes de ataque, e o 260 já vai ter mais outro recolor garantido, além daquele que vai vir no Cobalt Dark. Agora, sendo o Aeropegasus Premium lá do aplicativo, do mesmo jeito que o Cobalt Drake já foi, agora já não fica até em dúvida se lá no futuro, depois do final da segunda temporada de X, se não vai aparecer o terceiro Bey, que esse vai ser a referência à Valkyria, já que a gente já teve o Pegasus aqui pro Jinka e o Drake da Aragorn, o que será que a Takara Tome tá aprontando? Dito isso, agora a gente vai pro nosso próximo Bey, galera, nós temos aqui o Leon Crest. Esse aí já tinha aparecido em alguns vazamentos, mas agora aqui com a imagem oficial a gente pode falar, sem medo de tomar strike, você sabe muito bem que a Takara já me deu um. Onde agora nós temos o Bey do King, que ele tá de volta, e ele está curiosamente no tipo defesa. Olha só o que nós temos por aqui, chegando com a inédita Ratchet 760 e a Bit. Gernido. Gernido, convenhamos, ele realmente não teve nenhum recolor até agora, ele tava até agora lá preso no Randall Select do Sphinx Kall. Tomada a Spinge que tá vindo aqui com o Fênix, agora já dá pra pelo menos fazer um pouco mais do combo dele garantido. A justificativa que o anime vai dar de por que o King vai mudar o Bey dele de equilíbrio pra defesa, não tenho a menor ideia. Mas certamente eles vão mostrar que o Leon pode ficar tanto na defesa quanto no ataque, afinal o Gernido pode correr e fazer o X e atacar o adversário. Esse aqui a gente vai ter que ver bem a performance. A Ratchet 760 acredito que vai ser uma das mais competitivas, porque a 5 sempre já foi muito boa e qualquer tipo de combo que você coloca o 5, é uma das Ratchet mais coringas de Beyblade, é igual o Disco Zero em Beyblade Burst. Um 780 e um 770 devem tá vindo por aí, assim com as variações do 1 e do 2. E na Blade do Leon Crest também temos mais um formato criativo de como que ficam os dentes em cima do Gearship. É um pouco mais retorcido pro lado e tem uns furinhos em cima. A Blade é bem redonda e extremamente fechada, composta de 7 partes ao redor, fazendo bem a juba do Leon. E vão torcer pra que dessa vez a gente tenha um tipo de defesa pesado. O Shinobi Shadow não só ele era prêmio de um Handle Select, mas ele infelizmente é mais leve que o Night Shield. Então vamos ver se agora o Leon Crest vai dar aqui uma defesa pesada, que há muito tempo a gente tá precisando aqui em Beyblade X, viu? De tipo ataque a gente já tá muito bem servido. O Wizard Rod já devorou todo mundo e agora com essa Fênix a gente já tem bastante tipo resistência bom, mas agora os defensores, bom, vamos ver se o Leon aqui vai cumprir o trabalho, não é mesmo? Toda essa galera vai ser lançada dia 10 de agosto, minha gente. Então ainda tem mais um mês até ele chegar por aqui. O Aeropegasus só tirando a sorte no app mesmo, galera. E agora fica faltando quem? O Cobalt Drake. O Dragoon ele já tá vindo, vai ser lançado aí pelos próximos dias. E eu realmente achei que aqui a gente ia ter um Triple Pack Cobalt Drake garantido e iria aparecer. Será que a gente vai ter que esperar um último Random Booster, onde ele vai aparecer com um Recolor esquisito? Todo bem que é premium, uma hora ou outra, parecia garantido democraticamente pra todo mundo. E assim como a gente já viu o Perseus e o Solomon, tá faltando bem do Chrome e o Hugo. Será que a gente vai ter que esperar a versão da Hasbro garantida em algum futuro último set que apareça pelos últimos episódios de X? E isso se a Hasbro não meter uma arena própria no final ali da temporada, do mesmo jeito que o Knaip Shinobi apareceu por ali e a gente viu todas aquelas outras arenas malucas nos finais de Quad Drive, Quad Strike e tudo mais? Vamos ver se a Hasbro pelo menos facilita isso pra gente, do mesmo jeito que ela já tá facilitando a gente conseguir premium de Random Booster, o Kill Shark vindo aí por coisa de 110 reais até pros bergs comprarem, então vamos ver o que é que acontece com esse Drake. Os protótipos desses bays, galera, vocês não se preocupem, vai ter protótipos deles, sim senhor, eu vou fazer eles no sábado. Quanto a análise do capítulo do mangá, eu já tô lendo, gente, calma, é muita coisa chegando de uma só vez, acabou de dar meio dia, eu tô correndo por aqui, mas você não se preocupe, que vai ter análise do mangá, sim senhor, e os protótipos de todos esses bays a gente vai trazer no sábado, e a gente já imaginando como é que esses bays vão lutar. Comenta aqui embaixo então o que você tá achando de todas essas peças, minha gente, e já que a gente tá falando de protótipos, o do Aeropegasus, esse eu já fiz, e aqui tá do lado pra vocês verem como que será que esse Pegasus vai lutar, bem que ele poderia chegar mais facilitado, mas é só do app mesmo. Faça o X imediatamente, galera, e até a próxima.